Este programa é livre para todos os públicos. Sem dúvida alguma, este é um dos encontros mais belos da Sagrada Escritura. Isto é a fé. A fé é quando você se encontra com Jesus. Estamos meditando muito isso, quem está acompanhando a quaresma, nós estamos meditando muito isso. A fé não é quando você pega um livro e começa a ler e aí diz, agora eu sei, agora eu sei as coisas da igreja. A fé não é quando você sabe um pouquinho de Bíblia. A fé também não é quando você vem para uma igreja e simplesmente participa de uma missa. Eu já vi muita gente entrando dentro de uma igreja e não tem fé nenhuma. O que é a fé? A fé é um encontro pessoal com Jesus. Diga comigo, a fé é um encontro pessoal com Jesus. Então, eu não sei se você já teve esse encontro pessoal com Jesus. Eu acho que hoje você devia se questionar se você tem fé ou não. E não tenha medo da resposta. Porque, repito, você pode estar dentro de uma igreja, mas nunca se encontrou com Jesus. Então, a primeira coisa que você precisa entender, a fé é um encontro. E tudo começa com Jesus. Não é você que procura Jesus. Nunca pense assim. Ah, eu que vou ao encontro de Jesus. Ah, eu tenho que sair da minha casa para ir ao encontro de Jesus. Não, não é você que vai ao encontro de Jesus. É Jesus quem vai ao teu encontro. Sempre. O evangelho de hoje deixa muito claro. É meio-dia, da hora, do local. Jesus sabia que aquela mulher, todo meio-dia, ia buscar água. Jesus marcou a hora para falar com aquela mulher. Irmão e irmã, este é o nosso Deus. É o Deus que nos procura. É o Deus que marca um encontro com a gente, às vezes, sem você saber. Ele não é aquele que marca o encontro, você sabendo do encontro. Não. Ele marca o encontro, sem você saber. Porque Ele te ama. Porque Ele quer encontrar você. Jesus fica tão alegre, feliz e tão satisfeito, que nem comer Ele quer mais. Os apóstolos foram... Diz a Bíblia que Jesus estava cansado. Ele estava cansado, precisava descansar e estava com fome. Os apóstolos foram comprar comida. E quando chegam, Jesus não quer comer mais. Porque Ele ficou tão satisfeito com aquele encontro. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus, Ele favorece o encontro. Então, preste atenção. Durante a sua vida terrena, Jesus, Ele quer ter um encontro com você. Um encontro pessoal. Então, eu pergunto mais uma vez. Será que você já teve um encontro pessoal com Jesus Cristo? Meus irmãos e minhas irmãs, eu, Frei Gilson, tive um encontro pessoal com Jesus Cristo. Quando eu tinha 14 anos de idade. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro o processo como foi. A partir dos meus 14 anos, eu comecei a ter fé. Porque até então, deixa eu te falar um pouquinho. Antes dos meus 14 anos, eu vivi uma vida mundana. Antes dos meus 14 anos, eu vivi uma vida desregrada. Uma vida de um adolescente rebelde. Um adolescente rebelde com seus pais. Um adolescente rebelde na escola. Um adolescente rebelde assistia porcaria. Fazia tudo o que não devia. E só não fui para o pior. Graças a Deus, Deus me livrou de muita coisa. Eu só não fui para o pior. Porque Deus me salvou de muita coisa. E talvez porque Ele entrou cedo na minha vida. Mas com 14 anos, eu me encontrei com Jesus. Através de retiros. Através da oração de minha mãe. Eu então me encontro com Jesus. Então, portanto, o que é a fé? A fé, vou usar essa imagem que eu estou com Jesus aqui. A fé é um encontro pessoal com Jesus. É quando você se encontra com Ele. Só você e Ele. Preste atenção na Bíblia. Tudo começa com um encontro. Lembra daqueles homens que estavam pescando? Quatro homens estavam pescando. Jesus entra. Jesus aparece na vida deles. E ali acontece o quê? Um encontro. Tu te abeiraste da praia, não buscastes, nem sábios, nem ricos. Somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, assorri, pronunciastes meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a ti, buscarei outro marco. Houve um dia na sua vida que Ele olhou nos teus olhos. Houve um dia na tua vida que Ele sorriu para você. E Ele chamou você pelo nome. Ele já sabia quem você era. Ele já sabia toda a sua vida. Portanto, não é você que foi atrás dEle. Foi Ele que veio atrás de você. Portanto, o que é fé? A fé é uma resposta. Por isso que eu disse, eu não sei se você tem fé. Eu não sei se você deu uma resposta. Porque eu tenho certeza que Jesus já tentou se encontrar contigo. Isso é fato. Agora, muitas vezes, a gente não se entrega para Ele. A gente não dá um passo na fé. Ou seja, não damos a nossa resposta. Nessa música, a gente cantava, lá na praia, eu larguei o meu barco. Essa é a resposta. E imediatamente, eles abandonaram as redes e seguiram Jesus. Essa é a resposta. Eu digo para você que com 14 anos eu encontrei Jesus. Por quê? Porque com 14 anos eu abandonei aquele mundo. Então, como é que você sabe se você já se encontrou com Jesus? É simples. É simples. Como é que você sabe se você já teve um encontro pessoal com Jesus? Se a sua vida mudou de verdade. Se a tua vida não mudou, Jesus ainda quer, Jesus ainda está te esperando para se encontrar com você. Porque se a tua vida não mudou, você acha que tem fé, mas não tem fé. Que fé é esta que não fez você mudar de vida? Que fé é esta que faz você continuar na mesma vida bagunçada que você tem? Não. Quando você tem fé, você muda de vida. Amém? Você está entendendo sim ou não? Sim. Jesus está querendo despertar a fé nessa mulher. Uma mulher. Uma mulher que vivia no pecado. Uma mulher que buscava saciar sua sede no lugar errado. E, gente, por que que a gente peca? Por que que a gente busca o pecado? Ah, nós buscamos o pecado porque achamos que o pecado vai nos fazer felizes. Achamos que o pecado vai satisfazer o nosso coração. Não, sim. Achamos isso. Porque o que todo ser humano busca? Todo ser humano busca a verdade. Todo ser humano busca a felicidade. Todo ser humano busca a vida. Todo ser humano busca o amor. Todo ser humano. Só que, às vezes, o ser humano desculpa a palavra, burro, sonso, cego, acha que um copo de cerveja vai trazer a alegria que ele mais precisa na vida. O ser humano acha que drogas vão lhe trazer alegria. O ser humano de hoje acha que sexo, adultério, pornografia vai lhe trazer prazer e alegria. O ser humano acha que o pecado pode lhe fazer feliz. Porque, de fato, quando você está envolvido no pecado, o pecado gera em você um determinado prazer. Então, uma pessoa que está no adultério, ela começa a ter prazer naquele adultério. Ela entra numa relação proibida, ela entra numa relação e lhe dá prazer, prazer sexual, um prazer que ela talvez não tenha experimentado ainda no seu casamento. O prazer da bebida, de estar com os amigos, de embriagar-se, de sentir algo diferente. Então, lhe dá um prazer diferente. Mas, é só um prazer. É só um prazer passageiro que depois vai te deixar com consequências terríveis na sua alma, na sua saúde e nas suas relações. Aquela mulher era uma mulher, esta mulher do Evangelho, era uma mulher que queria saciar a sua sede com o pecado. Ela queria saciar a sua sede com o mundo. Ela queria saciar a sua sede com o amor humano. e Jesus se encontra com ela e oferece pra ela uma vida melhor. Quando Jesus se encontra conosco, Ele aparece pra oferecer uma vida melhor do que a vida que você está levando. Você está entendendo? Jesus tem uma vida melhor do que a que você está levando. Jesus tem uma vida mais feliz do que a que você está levando. Então, Ele diz pra aquela mulher, primeiro Ele começa a dar-me de beber. Esse dar-me de beber significa o seguinte, eu tenho sede. Mas, não sede dessa água que você está aí buscando. Eu tenho sede de você. Eu tenho sede da tua alma. Eu tenho sede do teu coração. filha e filha, Jesus tem sede de você. E Jesus agora, depois de tanto de água, Ele quer lhe oferecer uma água viva. Ele quer lhe oferecer uma água diferente. Veja, Jesus tem uma vida melhor pra te oferecer. Deus tem uma vida melhor pra te oferecer. Eu pergunto pra você, será que você está experimentando? Será que você já está vivendo a vida que Deus tem pra você? Será que a vida que você vive hoje é a vida que Deus sonhou pra você? Responda pra ti mesmo. Será que a vida que você está levando hoje é a vida que Deus sonhou pra você? Deus tem uma vida melhor pra você. Eu tenho uma água pra lidar que se você beber desta água você nunca mais vai voltar a ter sede. Eu tenho uma água pra lidar que você nunca mais vai ser infeliz. Eu tenho uma água pra lidar que você nunca mais vai ter tristeza. Você vai ter alegria, você vai ter, você vai conhecer a verdade, você vai conhecer o amor verdadeiro, a alegria verdadeira, a felicidade verdadeira. eu tenho uma vida melhor pra você. Aquela mulher pergunta, quem é você pra me oferecer essa vida melhor? Acaso você é maior que o nosso pai Jacó? acaso você é o Messias que deveria vir? E Jesus em direto e reto diz pra aquela mulher sou eu eu estou falando com você agora esse Messias que todos esperam sou eu eu sou o Deus da tua vida eu sou o teu Deus só eu posso saciar o teu coração só eu posso saciar a tua alma filho e filha o que que o evangelho de hoje está ensinando? Que só Deus pode satisfazer o teu coração se você não aprender essa lição na tua vida você vai bater com a cara na parede todo dia e toda hora só Deus pode saciar o teu coração você está entendendo sim ou não? não adianta o dinheiro que você tem não adianta o trabalho que você tem não adianta a casa que você tem o carro que você tem as viagens que você faça a saúde que você tenha o plano de saúde que você tem não adianta nada disso se você não tem o amor de Deus no teu coração a única coisa que sacia o teu coração se chama Deus porque o teu coração tem uma sede de infinito o teu coração tem sede de Deus quem colocou essa sede dentro de você foi Deus justamente para que você pudesse procurá-lo e não há nada que você faça neste mundo que vai satisfazer o teu coração tudo será vazio só Deus pode saciar o teu coração Jesus Jesus então está tendo um encontro com essa mulher para saciar o coração dela Jesus queria lhe dar uma vida melhor diga para quem está do seu lado Jesus tem uma vida melhor para você pergunta para ela será será que você está vivendo a vida que Deus pensou para você será a pergunta para você saber a resposta também é simples você está plenamente feliz você está plenamente alegre você está plenamente cheio de vida cheio de amor cheio de felicidade e não digo uma felicidade terrena eu digo uma felicidade em Deus se você quiser essa vida de Deus entrando em você se você quiser uma vida melhor em Deus você tem que estar disposto a uma coisa você tem que estar disposto a jogar fora a tua vida velha porque enquanto você quer garantir a vida velha não tem como entrar uma vida nova só é possível você ter uma vida nova se você tirar a tua vida velha qual é o problema de muita gente tem gente que quer uma vida nova querendo continuar com a vida velha não se você quiser uma vida nova você tem que jogar fora a tua vida velha eu falei que com 14 anos eu mudei de vida e me encontrei com Jesus eu tive que jogar fora minha vida velha e assumir uma vida nova mesmo que eu vá contra tudo e contra todos eu me lembro que quando 14 anos eu me converti ao senhor eu tive que enfrentar os meus amigos mundanos que queriam que eu continuasse na vida deles e eu comecei a dizer pouco a pouco para eles eu já não faço mais parte do mundo de vocês me me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu cheguei na escola na minha escola querendo viver uma vida nova e eu já cheguei com uma cruz no peito mostrando que era aquilo que eu queria viver a partir daquele dia e todo mundo começou a olhar para cruz e zombar de mim mas eu queria mostrar para aqueles amigos para o mundo eu já não quero mais fazer parte deste mundo eu agora quero viver uma vida nova e eu consegui viver uma vida nova mesmo contra mesmo contra eles mesmo contra mesmo enfrentando as zombarias deles porque você vai ser zombado porque você vai ser ridicularizado porque as pessoas deste mundo vão odiar você mas se eu quisesse ter uma vida nova eu precisaria jogar fé fora a vida velha jesus começa a provocar essa mulher eu tenho uma vida nova para te dar mulher eu tenho uma vida muito melhor do que a vida que você está levando a mulher ela não resiste ela começa a falar então eu quero porque eu não estou sendo feliz na minha vida eu não estou é importante você reconhecer que você não está bem que você não está na vida certa você quer essa vida mulher quero então a primeira coisa que fazer é jogar fora a vida velha então vai lá chama teu marido e volta cá ela dá uma resposta eu não tenho marido ei não adianta você esconder de Deus teu pecado você pode esconder do padre você nunca foi confessar né sem vergonha você pode esconder do padre ou as vezes foi até confessar mas nunca contou o seu verdadeiro pecado pro padre você pode você pode esconder dos homens você pode esconder da tua mulher você pode esconder do teu marido você pode esconder dos teus filhos você pode esconder dos teus pais mas o teu pecado você não esconde de Deus Deus te vê até mesmo os pensamentos mais terríveis que estão na tua cabeça ele vê antes que você fale ele já sabe o que você vai falar antes que você pense ele já sabe o que você vai pensar como é que você está tentando fugir de Deus e você vai viver a vida fugindo de Deus para com isso para com isso aquela mulher quando Jesus perguntou chama teu marido ela disse eu não tenho marido é nisto dissestes a verdade que você não tem marido porque você já teve cinco né e o que você tem agora não é o teu marido você está entendendo sim ou não Jesus está falando o que para essa mulher essa mulher qual era a vida que ela estava levando uma vida de adultério uma vida de prostituição uma vida querendo saciar a tua vida a vida dela no sexo no prazer e talvez no dinheiro e se ela teve cinco é porque nenhum nenhum aquela vida não não estava fazendo ela feliz veja meu irmão minha irmã onde que eu quero chegar Jesus chega ao cerne da vida dela eu preciso que você entenda o seguinte você está no pecado você está numa vida errada essa vida que você está levando não está te fazendo feliz então meu filho e minha filha como é que você quer ser feliz tendo essa vida de adultério que você está levando tendo essa vida de roubo que você está levando tendo essa vida de mentira que você está levando tendo essa vida de prostituição de pornografia de bebedeira que você está levando como é que você quer ser feliz desse jeito me diga então não venha não venha não adianta não adianta você vir para a igreja não adianta não adianta não adianta não adianta você precisa ter um encontro pessoal com Jesus Jesus quer se encontrar com você e você precisa dar a sua resposta de fé e o que que é a resposta de fé é você estar disposto a aceitar a proposta dele e a proposta dele é sempre a mesma eu tenho uma vida melhor para você veja que a proposta não é ruim a proposta é ruim eu tenho uma vida melhor para você só que para você ganhar a vida que eu tenho para te dar você tem que abandonar a vida velha se você não abandonar a vida velha você não ganha a vida nova e mais se você aceitar o que eu tenho para te dar você vai viver vida melhor nesta terra eu estou te prometendo vida melhor nesta terra mas detalhe a vida que eu vou te dar vai te frutificar para a vida eterna ainda você vai ganhar o paraíso se você aceitar a vida que eu tenho para te dar gente um convite desse é irresistível mas a verdade é que tem muita gente que não se deixa comover não prefere a sua cachaça seu infeliz sonso vai ficar na sua cachaça vai ficar na sua cachaça vai tem gente que prefere o adultério tem gente que prefere a pornografia tem gente que prefere a safadeza tem gente que prefere as falsas amizades aonde você vai parar desse jeito Jesus tem uma vida melhor para você mas para receber a vida melhor precisa abandonar a vida velha você está disposto a abandonar a vida velha e se você está disposto você não vai fazer isso amanhã você vai fazer isso hoje você não vai fazer isso amanhã então se você está na dutério hoje você já tem que mandar whatsapp para essas mulheres que você ficava para esses homens que você ficava e você tem que tirar elas do seu celular bloquear eles e elas do seu celular se se quiser uma vida nova você tem que jogar essas bebidas que você é viciado fora hoje e nunca mais comprar se você quiser uma vida nova você tem que sair desses grupos de whatsapp de pornografia hoje para começar a respeitar você respeitar seu esposo respeitar sua esposa respeitar sua família e ter uma vida nova se você quiser ter uma vida nova ela tem que começar hoje não é amanhã não é depois de amanhã porque essa é a ilusão do diabo na tua cabeça amanhã você começa é hoje é hoje Deus tem uma vida melhor pra você você que não casou ainda até quando você vai ficar nesse pecado aí até quando e você diz que tem fé mas até hoje você não mudou até hoje já fazem anos que você mora junto até hoje você continua no pecado até hoje você não casou e você diz que tem fé mas até hoje você não abandonou a vida velha será mesmo eu estou te questionando eu estou te questionando não estou afirmando eu estou te questionando quando é que você vai casar quando é que você vai mudar essa vida que você está levando ele ele só está te oferecendo vida ele só está te oferecendo a verdadeira vida a vida plena a vida em abundância ele só está te oferecendo alegria verdadeira ele só está te oferecendo amor verdadeiro agora você aceita se você quiser meu filho você aceita se você quiser eu aceitei e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida nunca mais foi o mesmo e cada dia que passa eu vou ficando mais feliz ainda com Jesus amém diga comigo bem forte eu quero Jesus essa vida nova eu quero Jesus essa vida que o senhor está me oferecendo então você vai precisar jogar fora a vida velha chama o teu marido o que que você está precisando chamar qual é o teu marido qual é o teu pecado pensa agora um pouquinho qual é o teu pecado qual é o pecado mais grave que você tem que você está precisando deixar faça isso e você não vai se arrepender amém faça isso e você não vai se arrepender aquela mulher ela aceitou Jesus aquela mulher teve um encontro pessoal com Jesus daquela mulher começou a brotar a fé e olha vai ser tão bonito quando você mudar de vida vai ser tão bonito quando você tiver um encontro pessoal com Jesus porque você não vai conseguir guardar isso só pra você não você vai começar a falar pra vizinhança você vai começar a falar pra todo mundo você vai começar a atrair outras pessoas pra Deus eu me lembro que quando eu comecei a seguir Jesus eu comecei a fazer a chamar todo mundo também eu comecei a contagiar outras pessoas e até hoje eu faço isso até hoje eu estou fazendo isso o Jesus que eu conheço eu tento contagiar você pra que conheça o mesmo Jesus que eu conheço porque a vida que eu levo é tão boa a vida que eu ganhei de Cristo é tão boa que eu tenho que oferecer pra você eu tenho que oferecer pra você eu tenho que te mostrar que a vida que você está levando essa vida de pecado não vale a pena porque eu já vivi ela eu já sei que não vale a pena eu tenho que te oferecer uma vida que eu conheci e eu conheci Jesus de Nazaré que entrou na minha vida e tem que entrar na sua pode entrar na sua vida aquela mulher ela começou a soltar pra vizinhança inteira eu conheci um homem que sabia tudo de mim que falou quem eu era que eu estava fazendo e as pessoas foram atrás de Jesus por causa daquela mulher e olha que bonito o primeiro passo as pessoas começaram a ir atrás de Jesus por causa da mulher mas o evangelho diz que agora nós não estamos aqui só porque você falou mas nós estamos aqui porque nós também fizemos a experiência com ele ele também eu então fico imaginando que a mesma coisa Jesus falando pra aquela mulher chama o teu marido quando esse povo tudo veio atrás de Jesus aí Jesus também começou então você quer me conhecer ei vai lá vai lá vai lá você está roubando né você é um ladrãozinho você tem que mudar de vida meu filho aí é Jesus como é que você sabe disso é então nós agora nós agora não só estamos aqui e nos convencemos porque você falou mulher mas porque nós fizemos a experiência quando você encontrar Jesus você vai fazer com que outras pessoas encontrem esse Jesus às vezes às vezes você fica chateado e chateada porque teu filho não encontrou Jesus e nem o teu marido e nem o teu esposo mas às vezes é porque nem mesmo você encontrou nem mesmo você encontrou filhos e filhas Jesus não é um livro Jesus não é um livro Jesus não é uma doutrina Jesus não é uma lei da igreja então tem muita gente que até fica brava com a igreja aí eu não vou mais para a igreja porque a igreja exige isso a igreja exige aquilo então está vendo como você não tem fé você está deparando-se com leis aí você diante de uma lei da igreja você já fica todo bravinho e diz que não vai vir mais para a igreja por causa de uma lei da igreja então você acha que Jesus é uma lei Jesus não é lei Jesus não é livro Jesus não é doutrina Jesus é uma pessoa que você precisa conhecer e que talvez você nunca conheceu mas como é que eu vou onde que Jesus está fique em paz ele vai ao teu encontro você não precisa ficar desesperado ele vai ao teu encontro e ele pode se usar de tudo para ir ao teu encontro com Francisco de Assis ele foi ao encontro de Francisco através de um leproso Jesus pode ir ao teu encontro através de um irmão através de uma pessoa através do Santíssimo Sacramento através de uma missa através de uma pregação através de uma música não sei para cada um vai ser diferente não se preocupe com isso só esteja aberto a quando ele aparecer você dá a sua resposta a sua resposta se chama um ato de fé você está entendendo? quando Jesus chega na tua vida abandona tuas redes e vá segui-lo imediatamente e se fizeres isso você será a pessoa mais feliz desta terra porque você acolheu o Deus da tua alma o Deus da tua vida o Deus da tua alma o Deus da tua vida quantos homens aquela mulher teve? seis tiveste cinco e o que agora você tem já estava no sexto já aquela mulher pulava cerca minha gente se era seis naquela época imagine hoje hoje os jovens dizem com alegria fiquei com vinte esta noite esse é o retrato da nossa geração e antigamente o ficar o fiquei com vinte esta noite era ficar beijinho era ficar amasso hoje é ficar diferente só que também fica triste depressiva angustiada solitária grávida e depois quer tirar a criança e depois fica solteira e o homem fica irresponsável bêbado prostituto e tantas coisas mais fica tudo depois fica tudo de pior aquela mulher teve seis maridos e agora está aparecendo um outro homem na vida dela quem é o homem Jesus Jesus então seria qual o número de homens na vida dela é o sétimo e na bíblia sete significa perfeição significa que Jesus é o homem perfeito para a sua vida mulher significa que Jesus está dizendo para ela se você me tiver você não precisa mais de nada nada quem tem Jesus não precisa mais de nada você que está aí nesse pecado de morar junto há tantos anos por que você está nessa vida porque talvez você acha que um homem que você depende de um homem para ser feliz ou você depende de uma mulher para ser feliz e se eu te falar que você não depende dele nem dela para ser feliz você só precisa de Jesus só que a vida que você está levando você precisa resolver porque essa vida não está te fazendo feliz a prova é que nem comungar e nem confessar você pode que alegria que tem você vir numa missa claro continue vindo viu e a igreja te acolhe agora seria muito mais bonito e muito mais feliz para você se você pudesse vir na missa e se encontrar com Jesus de verdade e comungar Jesus confessar e comungar mas por que que você não pode comungar e por que que você não pode confessar porque você ainda não jogou fora a tua vida velha só pode se encontrar com Jesus na Eucaristia quem estiver arrependido da sua vida velha por que que então freio não pode comungar quem mora junto porque você está na vida velha quer comungar tem que estar disposto a jogar fora a vida velha para então entrar no processo de uma vida nova e aí você se encontra com Jesus hoje Jesus marcou o encontro com todos nós minha gente sabia disso? você está dentro de uma missa e daqui a pouco Jesus vai vai estar dentro de você você vai poder recebê-lo você vai poder comungá-lo e esse é o maior encontro que você pode ter com Jesus por isso que a missa é a coisa mais importante para um católico um dia que quando você sair de casa e alguém lhe perguntar para onde você vai você pode dizer assim meu filho eu vou me encontrar com Jesus você pode dizer para o teu marido marido você não quer saber de igreja você já vai para o seu bar você vai para esse jogo infeliz e eu vou me encontrar com Jesus e eu sei que gente da tua casa às vezes fica até com ciúme mas que tanto vai para a igreja é porque você queria eu aqui cozinhando para você o tempo todo lavando passando ou aqui bebendo com você ou então aqui fazendo companhia nesse seu pecado não não eu vou me encontrar com Jesus e quando voltar não farei as mesmas coisas que você porque eu já não faço mais parte do teu mundo eu faço parte do mundo de Jesus eu faço parte do mundo de Deus ah Frei mas agora o pessoal de casa vai começar a ficar bravo comigo e que fique e que fique e você então está me trocando por Deus e você então está me trocando por esse Jesus na verdade não vão falar assim para você dirão assim para você você está me trocando pela igreja sim é que você não entendeu ainda que a igreja é Jesus então sim eu estou te trocando por Jesus se você não quiser seguir comigo você vai ficar sozinho você vai ficar para trás mas eu não largo Jesus por causa de você quem encontrou Jesus não larga meu irmão Frei mas espera aí espera aí eu não estou entendendo você está falando vamos dizer que eu estou eu esteja namorando e aí o meu namorado ele só fica comigo se tiver sexo e aí se eu falar para ele olha a partir de agora não tem sexo e aí ele vai me deixar deixa pode ser o Brad Pitt pode ser a Gisele Bitt Bitt tchau filha se você não quiser viver Jesus comigo vai-te embora Satanás eu não te quero ah mas eu não é meu caso já é mais complicado porque não é namorado agora a gente já junto há anos já estamos junto há anos e aí a pessoa não quer casar a pessoa não quer resolver ela quer viver só na vida errada e aí se você não quiser seguir Jesus comigo vai começar a dar problema porque a gente vai vai acontecer um racha vai ter que haver talvez uma separação de corpos e aqui eu não quero entrar muito porque cada caso é um caso né não é um acaso aplicado namoro e noivado é mais fácil de resolver é só tchau agora quando mora junto eu precisaria conversar com o padre para saber o teu caso para explicar no seu caso o que tem que acontecer então eu não vou dar uma uma ordem para todo mundo para todos os casos cada caso é um caso tem gente que já foi casado na igreja outros não tem gente que que é possível uma restauração outros não então cada caso é um caso mas o que não muda é uma coisa eu vou seguir Jesus eu vou seguir Jesus você está trocando a vida velha pela vida nova você está trocando uma vida ruim para uma vida boa ah frio mas isso não está dividindo minha casa sim está dividindo mesmo mas quem está dividindo nesta hora agora é Jesus e Jesus mesmo falou sobre isso numa mesma casa filho vai ficar contra pai pai vai ficar contra filho por causa de mim vocês pensam que eu vim trazer a paz eu vim trazer a guerra por causa de Jesus você faz tudo porque ele é o que você precisa ele é o teu homem perfeito ele é tudo o que você precisa quem tem Jesus tem tudo quem não tem Jesus tem nada o que que você vai escolher meu filho eu já escolhi eu já escolhi e você então eu termino dizendo quem é que tem fé aquele que já teve um encontro pessoal com Jesus e respondeu sim a esse encontro amém fica de pé me dá um dó maior feche teus olhos porque talvez o teu encontro com Jesus pode ser hoje teu encontro com Jesus pode ser hoje tu te abeiraste da praia não buscastes nem sábios nem ricos somente queres que eu te siga Senhor tu me olhaste nos olhos a sorrir pronunciastes meu nome lá na praia eu larguei o meu barco junto junto a ti buscarei outro mar fecha teus olhos não adianta fugir de Deus Deus sabe onde você está Adão já tentou fugir de Deus onde estás Adão eu sei já o que você fez Adão Adão estava escondido escondido no seu pecado tentando viver uma felicidade fora de Deus talvez você está aí tentando viver uma felicidade fora de Deus não é possível não é possível tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas somente redes e o meu trabalho canta forte vai Senhor tu me olhaste nos olhos a sorrir pronunciastes meu nome lá na praia lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti buscarei outro mar você vai buscar outro mar a partir de hoje você vai buscar outro mar a partir de hoje a segunda leitura de hoje dizia e a esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado com efeito quando éramos ainda fracos Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado dificilmente alguém morrerá por um justo por uma pessoa muito boa talvez alguém se anime a morrer pois bem a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores Deus ama você e eu peço que o Espírito Santo seja derramado no teu coração derrama-se Espírito Santo neste coração derrama o amor de Deus agora neste coração e que essa pessoa Jesus sinta um amor que ela nunca sentiu antes que ela entenda que o Senhor morreu na cruz por ela para salvá-la dos seus pecados e que ela precisa abandonar essa vida velha para viver uma vida nova bem Espírito Santo arrependa-se agora arrependa-se agora dos seus pecados filho fecha teus olhos arrependa-se agora dos seus pecados não deixe isso não deixe isso não deixe isso para amanhã não faz isso agora joga fora essa sua vida velha joga fora esse pecado agora aceita Jesus hoje aceita Jesus que veio se encontrar com você nessa missa neste momento nesta hora você nem esperava por isso você pensava assim vou para mais uma missa vamos lá vamos lá para a missa não você não veio para a missa só no sentido de cumprir um preceito você veio se encontrar com Jesus só que talvez você não sabia disso que missa é encontro com Jesus uri alala bariala bariala uri alala senhor tu me olhaste nos olhos a sorrir ele está sorrindo para você pronunciastes meu nome lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti buscarei outro mar sinta a paz que está no teu coração agora respira fundo você podia estar em tantos lugares agora mas nenhum lugar seria melhor do que este na presença de Jesus e o meu coração deseja te encontrar como a terra seca anseia pela chuva vem me saciar olha isso pois eu descobri que aqui é o meu lugar é que teus braços igreja e canta e o meu coração e o meu coração deseja te encontrar como a terra seca anseia pela chuva anseia pela chuva vem me saciar vem me saciar pois eu descobri que aqui é o meu lugar aqui é o teu lugar aqui é o teu lugar